E para o canto azul, com 100 combates, 80 vitórias diretamente de França, Cabelo Bezatti! E para o canto azul, com 300 mil e meio de Portugal! E o Brasil! Aplausos 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 É um grande equilíbrio sem fumar, sem o típico tópico. É um grande equilíbrio sem fumar, sem o típico tópico. É um grande equilíbrio 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 sem o típico 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 t E o dia para se machucar. Boa Diogo! Boa Diogo! Está com um partido, mas se não sentimos. Boa Diogo! 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 Boa, Letiô! 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 O que é isso? 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 O que é isso?